Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá vendendo vinho, vinho da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração Ai menina linda, sai de si comigo não Ai menina linda, sai de si comigo não Menina parceira, num olhar sereno Menina parceira, num olhar sereno Em cada vasilha que tu me dá sai o teu veneno Em cada vasilha que tu me dá sai o teu veneno Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá vendendo vinho, vinho da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração Ai menina linda, sai de si comigo não Ai menina linda, sai de si comigo não Se eu pudesse ter o teu carinho Se eu pudesse ter o teu carinho Mesmo sem saber, eu te juro amor que eu vendi a fim Mesmo sem saber, eu te juro amor que eu vendi a fim Menina parceira, num olhar sereno Menina parceira, num olhar sereno Em cada vasilha que tu me dá sai o teu veneno Em cada vasilha que tu me dá sai o teu veneno Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá vendendo vinho, vinho da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração Ai menina linda, faz de si comigo não 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 Ai menina linda, faz de si comigo não